Voltamos a falar sobre as novidades nos streamings nesta semana. No Prime Video, o destaque é uma produção própria da Amazon. Vamos ver. Um dos destaques entre as estreias da semana do Amazon Prime Video chega sexta-feira, com Perfect Addiction, filme original do streaming que traz boas doses de ação, drama e romance. Nele, acompanhamos Sienna, uma treinadora de boxe de sucesso. Ela descobre uma terrível traição entre o namorado e a própria irmã. Para se vingar, Sienna planeja colocar o infiel rapaz em uma luta com um dos maiores e mais fortes rivais. Outro destaque do streaming também estreia na sexta-feira. Em Disc Jane, a mente de Joy entra em combustão ao descobrir que a vida dela está ameaçada por conta da gravidez. O filme mostra os médicos se recusando a ajudá-la, enquanto ela busca por si mesma uma solução e acaba encontrando uma organização clandestina de mulheres. Todas as informações sobre as novidades da semana do Amazon Prime Video, você encontra em olhardigital.com.br. Acesse e confira. Já no Disney+, a principal novidade é do universo de Star Wars. Confiram. O quarto episódio da terceira temporada de The Mandalorian é o primeiro destaque da quarta-feira no Disney+. Dentro do universo Star Wars, a série tem se destacado bastante entre os fãs. Nos novos episódios, enquanto a Nova República luta para afastar a galáxia das sombras, o Mandaloriano cruza o próprio caminho com os de antigos aliados. Também surgem novos inimigos e, ao mesmo tempo, ele e Grogu continuam a perigosa jornada juntos. Ainda no ambiente de guerra nas estrelas, também na quarta-feira, estreia o episódio 14 da segunda temporada de Star Wars The Bad Bath. Agora, em uma animação com alta dose de aventura, a história de uma tropa de elite formada por clones altamente habilidosos está no protagonismo. Ela é geneticamente diferente dos irmãos do grande exército da República, sendo difícil de derrotar e tentando se manter ativa após a longa guerra dos clones. Em olhardigital.com.br, você encontra mais informações sobre esses e outros lançamentos da semana do Disney+. Não deixe de conferir. Ó VINIS, que desafiam as leis da física, intrigam o governo dos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Em 2023, o número de relatos de objetos voadores não identificados aumentou bastante na Europa e principalmente nos Estados Unidos. Inclusive, você acompanhou todas as atualizações aqui no Olhar Digital. Ainda não está claro o que eram esses óvnis. A alta de identificações veio após um balão chinês ser abatido no espaço aéreo americano. Enquanto o Pequim argumenta que era um equipamento meteorológico, a Casa Branca diz que se trata de espionagem. Saindo da geopolítica, o Pentágono e a Universidade de Harvard publicaram um artigo que pode alimentar a imaginação dos mais curiosos. De acordo com o comunicado, muitos óvnis registrados parecem desafiar a física como conhecemos. Alguns objetos não contam com uma, digamos, engenharia muito humana. Faltam sinais de combustão, por exemplo. Sean Kirkpatrick, diretor do Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios do Pentágono, e A.V. Loeb, da Universidade de Harvard, concentraram esforços especificamente na física de óvnis altamente manobráveis, como eles dizem. Apesar de parecer um sinal claro de que algo estranho está acontecendo, O artigo enfatiza que essas anomalias podem ser explicadas por algo muito mais simples do que uma quebra das leis da física como conhecemos. Ou seja, o artigo sugere que os instrumentos utilizados para captação simplesmente não são sensíveis o suficiente para entender o que está acontecendo no ar naquele momento. Em outras palavras, esses óvnis podem ser nada mais do que ilusões de ótica induzidas por sensores. Além de apontar como os óvnis iriam contra as leis da física, o artigo, que não tem revisão por pares, apontou que existe a possibilidade de que naves-mãe alienígenas estejam sim em nosso sistema solar, enviando sondas menores para visitar os planetas. Nós tratamos desse assunto aqui no Olhar Digital News, e se você quiser relembrar, é só ir no nosso site e acompanhar a reportagem completa.